É uma união que você está vendo aqui hoje, né, na depósito de embalagem, onde está envolvendo aqui várias entidades, né, que a gente quer agradecer, né, o secretário Matheus também, juntamente com a ideia do presidente do nosso sindicato, né, o senhor José Milton, que já faz um trabalho muito bonito nas nascentes, juntamente com o Cicred. Então isso aqui, fora todas as associações aqui que estão envolvidas, e isso é igual você falou, hoje nós temos uma preocupação com o meio ambiente, hoje é tudo, tudo que você vai fazer é o meio ambiente. Então quando a gente vê uma ação como essa, já que ficou aí dois anos e meio parado, sem esses plantios, voltou agora, né, na Semana da Árvore, onde a gente fica muito feliz que isso aí só vai trazer benefício e qualidade de vida para o município de Alto Garça. Outro fator também importante é essa parceria, essa união entre o sindicato rural, entre a prefeitura, todos os órgãos aí que faz acontecer, né, professor? Isso, você não vai fazer nada sozinho. Hoje tudo que a participação da comunidade, você vê crianças aqui plantando muda, o pessoal da região, do agronegócio, então todo mundo envolvido conseguindo as mudas para nós também através do sindicato. E isso que é importante, você vê, é a família, é o que está a família de Alto Garça hoje, com o mesmo objetivo de estar plantando uma árvore, né, já trazendo os jovens, né, essas crianças que vão valorizar ainda mais o meio ambiente no futuro. Agora eu vi o nosso prefeito plantando, colocando a mão na massa, essa vai ser a maior árvore daqui, como é que vai ser? Se Deus quiser, já marquei ela ali, né, ela está meio devagarzinha agora, mas ela vai chegar lá, porque agora começa a época da chuva, né, e já vou começar a molhar aí também com o pessoal. Hoje, sábado, dia 24 de outubro, estamos aqui no depósito de embalagem de defensivos agrícolas, Estamos realizando aqui, aliás, realizamos, né, o plantio de 105 mudas de espécies nativas, um prédio que foi inaugurado em 2017, mais precisamente no mês de julho de 2017, mais de cinco anos de existência aqui no nosso município, e que infelizmente não possuía nenhuma árvore. Fomos convidados pelo Sindicato Patronal Rural do município aqui, ajudar nessa ação aí, de imediato nos prontificamos a todo o suporte que a gente poderia dar para eles. Convidaram também o Cicred para fazer essa parceria, onde o Cicred nos doou as mudas que foram plantadas aqui hoje. E é isso, essa semana, a Semana da Árvore, né, é uma ação muito importante para o nosso município aqui. Agora, como essas chuvas aí, realizamos o plantio das mudas com o hidrogel, e com as chuvas agora só somarão para as plantas terem uma sanidade melhor, né, e resistirem a esse calor intenso e esse tempo seco do nosso município. É extremamente benéfico para o nosso município essa parceria, essa união, tanto do Sindicato Fural quanto do Cicred. É uma ação que valorizará toda, não só o espaço do pátio aqui da Cearpa, mas a questão do nosso ambiente aqui interno, né. Essas árvores futuramente, elas irão crescer. Acredito eu, 99,9% dessas árvores resistirão, diante do tamanho que elas estão e do método que a gente fez o plantio com o hidrogel e tudo. E o meio ambiente agradecerá muito com isso, onde produzirá aí uma qualidade do ar melhor para nós todos aqui no nosso município e na nossa região. Hoje a gente faz um pouquinho diferente, né, do nosso evento comum, digamos assim, que é o Recuperando Nascentes, né, onde a gente realiza os plantios aí, né, nas proximidades nascentes dos rios, enfim, nesse sentido. E a gente faz aqui um pouquinho um modelo diferente, né, em relação, aproveitando a semana, né, do dia da árvore, vamos, digamos assim, deixando toda a estrutura aqui do depósito, enfim, de embalagens defensivas, mais harmoniosa com a natureza, pensando no meio ambiente, né. Então a gente, em parceria com o sindicato, com a Secretaria do Meio Ambiente, né, a gente desde aí do início do ano, a gente idealizou esse evento para que a gente tivesse uma quantidade de pessoas, né, que nos pudessem ajudar com o plantio aí, em torno aí de mais de 300 mudas que nós estamos plantando hoje. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar apoiando nesse evento. Agora, extremamente importante essa união, essa parceria dos órgãos a fim de, não só da natureza, mas sim para o município, né, Tiago? Justamente, né. A gente, como instituição financeira cooperativa, e eu falo com muita ênfase do nosso propósito, que é tornar a sociedade mais próspera e justa. Então, esse é só um, ele é uma parte do trabalho que a gente vem executando nos municípios que nós estamos inseridos, né, para poder atingir esse propósito, apoiar e ajudar no desenvolvimento socioeconômico, né, do município, como aqui o exemplo é o município de Alto Garças, né. Então a gente faz esse trabalho aí em parcerias, para que a gente consiga estar muito forte, unido, e mostrar para toda a sociedade, como instituição financeira, a gente tem um trato diferente das demais instituições. A gente está forte para poder apoiar o município, desenvolver todas as pessoas que estão aqui, né. É aquele ditado, né, dentro do cooperativismo. Juntos a gente cresce, né. Então, quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes estaremos, e a gente consegue proporcionar o desenvolvimento e o crescimento do município. Agora, só a última pergunta, eu vi que você, como gerente do Cicred, ergueu a manga, colocou a mão na massa, queria saber a experiência que foi plantar uma árvore, e vai ser a maior de todas aqui, como é que vai ser? Ah, é muito gratificante, né, só de poder contribuir com o próprio meio ambiente, aqui a gente gerar, vamos digamos, gerar uma sombrinha boa, né. É o meu segundo evento no Cicred, né, fazendo plantio de árvores, então eu espero que eu consiga apoiar e fazer ainda muito mais, né. Agradeço de coração. Eu quero primeiro parabenizar a todos que vieram aqui no evento, hoje, no plantio de árvores aqui na Serra Arpa, de Alto Garça, e também mostrar aqui, é bom para o pessoal conhecer, que o campo recica todas as embalagens de defensivo agrícola. Quero parabenizar a todos que vêm no evento aqui hoje, uma parceria aqui do Sindicato Rural, com o CEARPA, em PEV e as revendas também, na presença aqui dos representantes que vieram, mostrar aqui também um pouco nesse plantio de árvores, e também mostrar um pouco do CEARPA, que é um instrumento do campo limpo, que é a reciclagem das embalagens vazias, que o produtor utiliza e 95% é reciclada hoje no Brasil. A prioridade do CEARPA, junto com as revendas de Rondonópolis, eu quero parabenizar o Renato pela condução da presidência disso aqui, ao sindicato, na pessoa do Zé Milton, que também trabalhou bastante para que isso aqui seja construído e esteja funcionando como está hoje, e mostrar o nosso compromisso da revenda em, vamos falar assim, colocar o produto no campo e depois retirar grande parte dele para ser reciclado, para se tornar ele viável novamente. Isso sem contabilizar a geração de emprego, que também é uma área que acaba agregando aqui. Sim, hoje nós temos os colaboradores aqui, tem um responsável aqui pelo posto, mais três funcionários que trabalham aqui, direto, além das outras pessoas que trazem também, os produtores, também quero agradecer a todos por essa participação, vir trazer as embalagens vazias para serem recicladas. Agora, na última pergunta aqui, é extremamente importante essa união, essa parceria de vários órgãos. Sim, é uma parceria entre as revendas, entre sindicatos, entre produtores, entre as famílias, você pode ver que aqui muitas famílias participando, crianças plantando árvores, isso aí é para nós uma grande satisfação, porque isso mostra o futuro do nosso país. É um dia feliz para nós, produtores, que temos aqui, nesse evento muito importante para nós, que através do Cicred, que faz um trabalho muito bonito na região, e fomos agraciados com o plantio de árvores, nossa unidade aqui, e eu estou muito feliz. Agora aqui nesse ambiente, o SEARPA aqui é extremamente importante para o agronegócio aqui do nosso município, né, Vodão? Esse depósito de embalagem veio com muito sacrifício, que nós trabalhamos muito em cima de trazer essa unidade para cá, os produtores, os sindicatos rurais, principalmente, que trabalhamos muito, e deu certo que hoje é uma unidade que está atendendo todo o sul do Mato Grosso. Muito vale ressaltar a importância de um evento desse, né, principalmente o foco da plantio de árvores para o nosso município, mas também deixar claro que a agricultura está aqui sempre contribuindo com o meio ambiente, né? Sim, que é o mais interessante, né? O produtor é taxado como destruidor da floresta, mas todo mundo sabe que nós somos os que mais preservemos, porque nós temos no campo, sabemos a dificuldade que tem da SEMA, do IBAMA, fiscalizar, e nós somos fiscalizadores do meio ambiente. Hoje, assim como a moça falou ali na apresentação, hoje realmente não é fácil ser produtor, né, Valdemir? É, não é fácil, porque tem muito órgão que atrapalha o nós, né? Essa zongue que tem hoje aqui no Brasil é uma coisa que devia ser proibida, porque eles atrapalham demais a produção e a produção de alimento do país, porque todo mundo sabe que nós precisamos de produzir alimento. Hoje, nós produzimos 300 e poucos milhões de toneladas, pelo que os índices mundiais, daqui a 20 e poucos anos, nós temos que dobrar a produção de alimento para atender o mundo, o universo. Então, nós temos que produzir muito. É sobre o que? Tecnologia, que está sendo muito aplicada aqui, nós temos com a tecnologia moderna, e não temos desmatando quase nada aqui, mesmo os órgãos todos estão falando, nós estamos preservando 61% do território nacional. Então, isso aí não acontece em um país nenhum do mundo. E está feliz com o evento? Só para finalizar, está feliz, está contente? Está muito bom, está feliz, está aqui, nós vamos comer um costelão aqui agora, e alimentar bem o pessoal aqui, o pessoal está tudo feliz. Agradecer também a TV, que está cobrindo os eventos importantes aqui. E a... A... Obrigado.